O armário com três portas, vai ser colocado na obra, todo no branco ártico, de 18 milímetros para a parte interna, gavetas com três plópicas, as portas a gente coloca na obra, sapateira, cinco anos de garantia, armário 100% feito na cavilha, prateleiras, sapateira, parte para o meio da ventrerológica, 100% feito com cavilha, e a outra parte, uma sapateira, varão febre de barroba, varão febre de cima, e para o meio da luz. Valeu! Tchau! 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 Tchau!